Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 8. E eu quero compartilhar com vocês um pouco sobre a palavra, o poder da palavra. João, capítulo 8, verso 31 e 32, nós lemos assim. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Numa questão de matemática simples, que cairia na prova, o professor poderia dizer assim, olhe para o texto e faça o seguinte cálculo, para uma pessoa ser discípulo o que ela precisa. Mas isso não tem nada a ver com matemática, pastor. Não entendi por que você falou que tem matemática. Mas isso é matemática pura. A matemática da linguagem exata, da ciência exata. Um mais um é dois e acabou. O cara chegou na escola com uma ideologia nova, toda assim, porque agora eu me sinto disposto a pensar que um mais um é três. Vai pensar sozinho. Mas o resto da vida, um mais um vai ser dois. O resto do universo, dois mais dois, serão quatro. Matemática é assim, por isso eu estou dizendo que esse versículo pode ser analisado matematicamente. Se eu quiser ser discípulo, eu preciso permanecer na palavra. Discípulo, de forma simples, é aquele que segue. Aonde o outro entrar, eu sigo. Agora, se o outro entrou em um determinado lugar e eu não pude seguir, eu deixei de ser discípulo. Eu deixei de seguir. Senhor Jesus, Tu és o meu mestre. O Senhor virá a essa terra. O Senhor vai estabelecer o Seu reino. E o Senhor vai caminhar por toda a eternidade, com todos os Teus planos. Eu quero Te seguir. Não só nessa vida, mas por toda a eternidade. Eu quero parar de ter medo de morrer. Ai, Deus, não. Meu irmão, se você morrer com Cristo, você vai reclamar no céu. Por que eu não vim antes? O que eu estava fazendo lá? Jesus da glória. Para que a gente passou tantos anos na terra? Olha que coisa maravilhosa isso aqui. Alguém disse, outro dia, falou assim, eu quero encontrar com Adão e Eva. Eu quero pedir licença a Deus. Eu vou dar uns tapas nele. Por que vocês fizeram o que vocês fizeram? Que teve que a gente passar por essa vida terrena toda desse jeito? Tudo desgraçado pelo pecado? Morrer não é o fim do mundo. Morrer é o início da eternidade para nós. E nem é tão correto dizer o que eu estou dizendo. E se a eternidade não tem início. Mas a gente entende isso. Para eu parar de ter medo de morrer, eu não estou falando do medo biológico, que é de extrema importância. Para que eu não corra o risco de ir embora antes do que é preciso. Então, eu preciso me proteger. Eu preciso guardar. Protejo os outros. Existe um medo biológico que é absolutamente necessário. Foi Deus que colocou em nosso organismo. Mas aquele medo... Ah, não, bate na madeira. Aquela coisa assim... Ah, não, eu não vou, não. Ah, eu não gosto de ver com o defunto. Ah, meu Deus. Para eu e você não termos medo de morrer, nós precisamos saber para onde nós estamos indo. A minha vida... Se eu puder viver 100 anos, eu vou viver 100 anos, vai um pouquinho mais. Mas vai chegar uma hora, não tem jeito. Bye, bye, tchau. Eu estou subindo. Ou se Jesus voltar antes, vai acabar também. Mas não é que... Meu Deus. Não, eu vou para a eternidade com o Senhor. Enquanto eu viver, eu quero viver seguindo Jesus. Mas a partir do momento que encerrar meu tempo nessa terra, eu quero ter certeza que eu vou segui-lo como discípulo lá na eternidade. Essa certeza me faz não ter medo da morte. Eu vou seguir o Senhor. O que está preparado para mim na eternidade é algo infinitamente maior, mais elevado. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o que está preparado para aqueles que onde herdaram a vida eterna. Senhor, eu não tenho medo. Mas eu quero ter certeza de que eu sou o teu discípulo. Isso é, eu vou te seguir para sempre. E a Bíblia chama essa certeza de salvação. O Espírito Santo vem, nós nascemos de novo, o Espírito Santo passa a habitar em nós. Eu tenho certeza de para onde eu estou indo. De tal forma que tudo o que eu penso, tudo o que eu faço, tudo o que eu sinto, não tem jeito. Tem a perspectiva da eternidade. Ok, eu estou começando um curso. Ok, eu vou fazer essa mudança. Ok, eu vou empreender isso. Ok, eu estou enfrentando esse problema. Ok, eu tenho que resolver algumas coisas, mas o tempo todo é debaixo da perspectiva de eternidade. Então, eu diminuo o medo de, aí se não der certo. Se não der certo, é por um pouco tempo. Daí a pouco, deu certo. E se não der certo de novo, daí a pouco, dá certo. Porque eu vou para a eternidade, acabou. Vocês que fiquem aí com todas as coisas que eu tenho que resolver. Eu vou para a eternidade. Convicção. Eu estou fazendo isso, eu estou empenhado. Eu gostaria demais de ter, de realizar, de conquistar, de experimentar meu sonho. Mas, tudo isso está debaixo da perspectiva de que, logo, logo, eu estarei na eternidade com Cristo. Eu sou discípulo de Cristo. Eu vou segui-lo por toda a eternidade. Eu estarei com Ele. E o que Ele tem preparado para mim é algo maravilhoso. Então, eu vou enfrentar tudo o que eu tenho que enfrentar aqui com mais serenidade, com mais descanso, com mais confiança, com mais tranquilidade, com mais certeza. Eu vou lá no final, no último capítulo do livro, e eu já sei o que aconteceu. Então, eu continuo lendo o livro com toda a convicção. Vem uma aflição, vem um aperto. Eu já sei o que vai acontecer no final. Eu já sei o que vai acontecer no final. Eu já sei o que vai acontecer no final. Eu tenho um problema. Morreu alguém. Eu perdi alguma coisa. Eu já sei o que vai acontecer no final. Primeiro, eu e você precisamos ter certeza de que somos discípulos de Cristo e que vamos segui-lo para a eternidade. Isso nos ajuda não só a enfrentar qualquer medo, qualquer desafio, mas isso nos ajuda também a andar nessa terra de forma sábia, frutífera. Porque Jesus, como mestre, só entra em bons caminhos. E se tiver alguma coisa que não vai bem, ele faz milagres. E se não tem porta, ele abre portas. E se não tem caminho, ele opera milagres. Eu quero andar com Jesus nessa terra. Mas para eu ser discípulo, eu preciso entender essa matemática. Eu só serei discípulo se eu guardo a palavra. É tão simples, Senhor. O reino não é complexo. Não é complicado. Então, eu vou te fazer uma pergunta, Senhor. Na prática, na minha vida, o que é guardar a palavra? O que é guardar a palavra? Porque Jesus disse, Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. E o 32 fecha. E conhecereis a verdade? Uma vez que vocês são meus discípulos, porque estão guardando a palavra, vocês conhecerão a verdade. E uma vez que vocês estão conhecendo a verdade, porque são meus discípulos, e são meus discípulos porque estão guardando a palavra, a verdade vos libertará. Eu quero viver isso, Senhor. Então, eu preciso saber o que é guardar a palavra. Para o dia de hoje, o que é guardar a palavra? Leia comigo, primeira carta de Paulo Timóteo, Capítulo 4. Versículo 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que, nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé. Eu não posso entrar muito nisso daqui, nós vamos gastar muito tempo se eu começar a falar sobre isso aqui, mas nós estamos vivendo o final do período chamado final dos tempos. Nós estamos no finalzinho. Resta muito pouco. Ou resta muito pouco para toda a humanidade, ou resta muito pouco para mim e para você. Basta você fazer as contas em que ano você nasceu. Você vai saber que resta pouco. Falta muito pouco para eu e você estarmos nos últimos tempos. E alguns estão certos de que estão nos últimos tempos. Alguns apostatarão da fé. Então, eu preciso entender que Paulo está dizendo a Timóteo, olha, no final dos tempos, um dos sinais de final dos tempos é que haverá pouca fé na Terra. As pessoas serão mais céticas, mais resistentes. As pessoas serão mais racionais. As pessoas serão incrédulas. As pessoas serão pouco ousadas. As pessoas conhecerão pouco a palavra do Senhor. Conhecerão pouco o Senhor. Alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e ensinos de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentira e têm cauterizado a própria consciência que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom e recebido com ações de graças, nada é recusável. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Verso 6. Expondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que tens seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-se pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa. Porque tem a promessa da vida que agora é e daqui há de ser. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Verso 10. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ordena e ensina estas coisas. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Até a minha chegada, aplica-te a leitura, a exortação, ao ensino. Não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concebido. Mediante profecia, com a imposição das mãos do presbitério, medita estas coisas e nelas se diligente para que todo o teu progresso a todos seja manifesto. Tenha cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nesses deveres, porque fazendo assim, salvarás tanto a ti mesmo como a teus ouvintes. Presta atenção que Paulo está ensinando, por uma carta, ao seu discípulo Timóteo. E Paulo está trazendo alguns parâmetros para ele como cidadão, como indivíduo, como pessoa, como filho de Deus, como ministro do Senhor, como autoridade lá na sua casa, na sua família, no rebanho que ele pastoreava. E assim Paulo vai dizendo uma série de orientações em torno de crescer na palavra. O capítulo 3, de 2 Timóteo, Paulo continua escrevendo, já é uma segunda carta que ele escreve a Timóteo. E essa carta ou essas cartas não foram deixadas aqui só para compor um livro religioso, essas cartas foram deixadas para mim e para você. O Espírito Santo fez questão de deixar essas cartas para mim e para você. O pai visitou o filho lá no campus da escola e, filho, cadê sua Bíblia? Ah, pai, está aqui. Achou a Bíblia lá no armário, pegou a Bíblia e o pai colocou alguns dólares lá na Bíblia e, no final da semana, o pai perguntou, você leu a Bíblia, filho? Ah, sim, pai, sim, sim, sempre. E passou mais 15 dias. Filho, você leu a Bíblia? Pai, sim. Pai, eu preciso de um dinheiro. Pai, me ajuda, me dá algum dinheiro. Filho, você leu a Bíblia? Passou um mês, dois meses. Filho, leia a Bíblia, filho. O menino, por fim, falou, meu pai vai deixar amanhã, ele vai ligar e vai deixar ruim. Eu preciso, pelo menos, um versículo. Na hora que ele abriu a Bíblia, ele descobriu o envelope cheio de dinheiro. Meu Deus, está aqui há três meses. Quando eu e você temos uma carta de Deus, nós temos mais do que um pacote de dólares. E tudo que o senhor vai precisar fazer, eu falo assim, filho, você leu minhas cartas? Você leu minhas orientações? Ah, sim, lá na igreja, eu leio lá na tela, lá, eu tenho um celular, eu baixei um aplicativo. Você lê os textos que eu deixei de instrução para você, filho? Porque neles tem mais do que um pacote cheio de dólares. Senhor, eu quero ler. Então, a gente vai para 2 Timóteo, capítulo 3, sabe, porém, isso nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Timóteo, presta atenção, os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem. Você vê as notícias que tem de Israel, de qualquer um daqueles terroristas, os homens serão cruéis. mas não é só longe, lá e crueldade, traidores, atrevidos, vai ali para a sala, na escola, perto da sua casa, vê se os meninos não estão atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Convida alguém para vir no culto? Convida alguém para ir, convida alguém para vir na oração durante a semana? Seis horas, não dá. Convida alguém para ir no churrasco. Mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder, foge também desses, pois entre esses se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. e do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também esses resistem à verdade, são homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. versículo 14, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado. O que eu tenho aprendido da palavra de Deus? O contexto que Paulo coloca para Timóteo é o contexto que estamos vivendo de todas essas maldades, todas essas realidades sociais, das características das pessoas, é o mesmo contexto. E Paulo vem a Timóteo e diz, você, preste atenção, os outros podem fazer o que eles quiserem, você não. Os outros podem viver do jeito que eles quiserem, você não. Como é que eu vou viver, senhor? Permanece naquilo que você tem sido ensinado. Nós vamos encerrar a escola de discípulos, segunda lição, segunda matéria, vários irmãos estão estudando, alguns já encontraram um mundo de dificuldades e vão perdendo as aulas, e outros nem entraram. Estude a palavra, estude a palavra, estude a palavra. Ouça uma mensagem domingo, mas estude a palavra, estude a palavra. Aprenda a palavra, guarde a palavra, o que a Bíblia diz acerca desse meu assunto, o que a Bíblia diz acerca desse meu defeito, o que a Bíblia diz acerca desse meu desafio, o que a Bíblia diz, pastor, o que a Bíblia diz, meu líder de selo, o que a Bíblia diz, eu não quero um lugar ou alguém que fale assim, eu acho, eu penso, eu acredito, eu quero o que a Bíblia diz. Eu quero saber o que a Bíblia diz, e Paulo diz a Timóteo, fica firme no que aprendeste, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Versículo 16, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus e a mulher também, viu gente, aqui porque o homem é genérico, o ser humano, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Eu preciso seguir a Jesus, eu preciso garantir minha vida nessa terra, minha vida na eternidade, já sei que para seguir a Jesus, eu preciso permanecer na palavra e o que é permanecer na palavra, Paulo começa a ensinar o seu discípulo no mesmo padrão bíblico, no mesmo padrão espiritual e ele diz assim, preste atenção no que você está tendo de oportunidades de aprender. então, senhor, para eu permanecer na palavra e garantir que sou discípulo, eu preciso ter uma característica, alguém que deseja, que se empenha, alguém que se dedica, alguém que abre mão de muitas coisas para aprender a palavra. nesse tempo, muitos se apostatarão da fé, se a gente vai um pouquinho além desse versículo e a gente entende o contexto do que é fé, fé é uma certeza e a palavra do senhor nos diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra, então fé não é um sentimento, fé não é uma emoção, fé é uma certeza e toda e qualquer certeza vem como fruto de um estudo e inúmeras vezes de um estudo que passa por prova. Então, senhor, eu quero passar pelas provas dessa vida. não é ticando um, dois, três, quatro, essa, um, dois, três, quatro, essa, não, não, eu quero pensar, eu quero ter arquivado conhecimento e quem sabe é isso aqui, quem sabe esse momento é para eu aplicar esse assunto, quem sabe esse momento no nosso casamento, esse momento da nossa família, esse momento com meu filho, esse momento financeiro, esse momento na família, na empresa, esse momento na nação, quem sabe esse momento no mundo, quem sabe não é para eu aplicar isso aqui, eu já sei o que eu posso aplicar, faça a prova, aplica e veja o que acontece quando aplicamos o conteúdo bíblico que foi nos ensinado pela palavra do Senhor ah, mas eu não estou aprendendo, então você vai ter que cruzar os dedos e fazer múltipla escolha, um, dois, três, esse aqui pronto, isso não é vida isso até cabe lá no Enem, mas não cabe na sua vida Senhor, eu quero permanecer na palavra, para eu permanecer na palavra eu preciso estudar a palavra eu preciso aprender a palavra e Paulo declara Timóteo, porque se você andar assim você será perfeitamente habilitado para toda boa obra enquanto nesse tempo que eu e você vivemos ano de 2023 começando 2024 e vai piorando a cada ano as pessoas estão se apostatando da fé porque que alguém está se apostatando da fé é porque decidiu falou Senhor isso é o que há de melhor mas eu não quero eu quero o pior não as pessoas estão apostatando a fé porque elas desconhecem a palavra porque pela palavra vem a fé não tendo certeza aparece um mundo de gente mas eu acho mas eu acho mas eu acho e aquele caminho que brilhar mais o outro segue Senhor eu quero realmente aprender a palavra porque para eu permanecer na palavra eu preciso ter aprendido a palavra e se eu aprender a palavra e permanecer nessa palavra Senhor eu serei habilitado para toda boa obra nesse tempo de esvaziamento da fé de apostasia nesse tempo de esfriamento da fé eu não vou me esfriar na fé e isso não é uma decisão que eu forço a barra para conseguir vencê-la não eu vou me encher da palavra eu vou estudar a palavra eu vou aprender a palavra eu quero saber o que a Bíblia diz acerca de qualquer um desses assuntos que me cercam veja o que diz 2 Timóteo agora capítulo 4 conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino prega a palavra Timóteo há 2 mil anos atrás uma condição social econômica espiritual moral ética completamente diferente da nossa hoje e não precisaria nem ir a 2 mil anos atrás basta você ir a 30 anos atrás você já vai se lembrar de uma condição moral ética social religiosa espiritual completamente diferente familiar há 2 mil anos atrás numa condição muito diferente da nossa Paulo vem e diz a Timóteo prega a palavra quer seja oportuno quer não corrige repreende exorta com toda a longanimidade e doutrina versículo 3 pois Timóteo vai chegar um tempo em 2023 mas em 2000 em 1900 e alguma coisa vai chegar 2030 2050 mas pode ter certeza vai ser 2023 também não não suportarão a sã doutrina as pessoas odiarão ouvir a sã doutrina presta atenção que eu posso olhar para esse texto para essa frase pensando só religiosamente a sã doutrina que é ensinada a igreja não pureza de verdade de conteúdo de qualquer um dos elementos éticos morais verdade as pessoas detestarão ouvir a verdade e você vai para qualquer telejornal hoje e você vê gente que não enxerga a verdade pelo contrário quando alguém proclama a verdade ele odeia aquilo ele veementemente é contra aquilo nós estamos vivendo esse tempo as pessoas não suportarão a sã doutrina mas se quisermos olhar essa expressão só para o contexto religioso evangélico realmente as pessoas não querem a pureza do evangelho elas querem aquela versão aquela interpretação aquela tradução que agrada a sua alma que apoia que abona o seu jeito de pensar nós estamos vivendo um tempo em que eu ou você qualquer um de nós estamos debaixo de uma carga de opções fora da palavra o mundo é assim o cinema é assim a televisão é assim o jornalismo é assim até mesmo a instrução na escola é assim ele tinha que ensinar engenharia mas o sujeito ensina engenharia baseado num mundo de ideias ou ideologias que não tem nada a ver com o reino de Deus eu e você estamos vivendo isso aqui precisamos nos despertar o que eu estou vivendo é o diabo trabalhando intensamente para roubar a palavra para roubar a verdade fake news não é só um fenômeno da mídia fake news é uma realidade espiritual do tempo que estamos vivendo que antecede a volta de Cristo em que o diabo está roubando a verdade roubando a palavra roubando o conhecimento e eu quero entender que isso vai me levar a esfriar-me na fé e eu vou tomar uma atitude eu vou aprender a palavra eu vou aprender até mesmo na palavra a dizer amém não porque o pastor disse algo assim legal e ele está no clima então tem que finalizar com amém não, não eu quero falar amém porque é isso que eu quero na minha vida ponto final eu quero Senhor haverá tempo que não suportarão a sã doutrina pelo contrário ser carcião de mestres na internet segundo as suas próprias cobiças como que sentindo coceira nos ouvidos e se recusarão a dar ouvidos à verdade entregando-lhes a fábulas tu porém ser sóbrio em todas as coisas suporta as aflições faz o trabalho de um evangelista cumpre cabalmente o teu ministério nessa manhã eu e você ouvimos a palavra pra nós nos colocarmos diante do Senhor e tomarmos uma decisão eu quero Espírito Santo mergulhar na tua palavra eu quero estudar a Bíblia eu quero estudar os temas bíblicos eu quero me aprofundar na palavra porque essa é a única forma de eu produzir fé e deixar de ser do grupo daqueles que estão se apostatando da fé de jeito nenhum eu não vou me apostar de jeito nenhum eu sei de jeito nenhum mas olha vamos ser como Pedro eu nunca vou te negar eu nunca mas o que é isso de jeito nenhum pois se eu e você não estudamos a Bíblia você pode ter a absoluta convicção você e eu vamos esfriar na fé eu e você enfrentamos todos os dias situações desafiadoras e pode fazer as contas e pode dizer em meu nome até o pastor está tendente a optar pelos recursos humanos eu e você precisamos lutar todos os dias contra a nossa própria natureza impaciência desano quer saber de uma coisa quer saber de uma coisa uma hora eu dou um jeito uma hora eu vou eu vou mudar de país uma hora eu vou coitado não vai nada na força do braço você não vai nada e os próximos anos as coisas vão ficar mais difíceis ainda porque o anticristo vai enganando e não significa que vem muito problema pelo contrário vão ficar mais difíceis ainda porque nós vamos ser mais ricos nós vamos ter mais tecnologia nós vamos ter tudo vão oferecer tudo vai ficar mais fácil não precisar de fé por isso vai ficar mais difícil agora se eu e você decidimos se eu não na força do meu braço não é contra não é contra carne e sangue mas contra principados e potestades é no mundo espiritual e o único caminho é eu aprender a tua palavra e eu decido aprender a tua palavra porque está escrito que eu preciso permanecer nela e quando eu tiver que optar e eu vou ter que optar o tempo todo eu vou optar pelo que está escrito na tua palavra e eu aprendi fecha os teus olhos se você estuda pouco a palavra esse é um bom momento de você se colocar de pé e falar senhor eu me ponho de pé numa decisão pessoal eu vou mudar a minha rotina minha agenda eu vou mudar algumas coisas da minha vida porque eu quero aprender a palavra assim como eu quero fazer a universidade assim como eu quero fazer o curso assim como eu quero aprender tudo sobre tudo que me traz algum dinheiro que me capacita mais do que isso infinitamente mais eu quero estudar temas bíblicos que dizem respeito a minha profissão aos meus desafios a minha família mas acima de tudo a todos os planos todos os projetos que o senhor tem para a minha vida eu quero estudar a tua palavra eu quero crescer na tua palavra eu decido mudar a minha agenda o meu estilo de vida para eu estudar a tua palavra e desenvolver prazer fome e sede pela tua palavra eu quero ser conhecedor da tua palavra isso não na força do meu intelecto mas uso o meu intelecto isso é na força do Espírito Santo mas ele atua segundo aquilo que eu depositei na minha mente de estudo da tua palavra eu quero ter temas específicos eu quero todos os dias ter assuntos que me desafiam ou desafiam pessoas que estão à minha volta eu quero saber a tua palavra porque eu decidi eu vou permanecer na tua palavra e eu vou ter certeza porque permaneço na tua palavra de que eu sou teu discípulo eu vou caminhar contigo para a eternidade senhor eu entendi que as opções desse século vão me levar para fora da tua palavra capacidade pessoal capacitação tecnológica domínio poder discussões ideológicas discussões teológicas eu quero eu quero a tua palavra e a tua palavra não é um conjunto de conhecimento a tua palavra é uma pessoa a pessoa de Jesus eu quero relacionamento com a palavra eu quero vida com a palavra eu quero amar a palavra eu quero conhecer a palavra eu quero me aprofundar na palavra eu quero permanecer na palavra eu sou teu discípulo senhor se você reconhece que pode crescer no entendimento da palavra eu me aprofundo eu busco eu sei mas eu quero senhor coisas novas eu quero revelações do teu espírito para este tempo eu quero senhor fique de pé e declara ele eu quero fale com ele senhor não estou falando de estudar teologia de tornar-me intelectual teólogo profundo discutidor que acha do que pensa eu estou falando de me relacionar com a palavra nesse tempo em que a fé se esfria que a apostasia cresce eu não quero ser como Pedro foi naquele dia bravata abrir a boca e me assegurar não senhor eu quero simplesmente mergulhar na tua palavra porque é a única forma de eu não perder a fé é a única forma de eu optar por ti e andar nos teus caminhos agora é o senhor fale com ele declarei quais mudanças espírito santo o senhor pode me lembrar que eu posso fazer na minha vida eu vou fazer eu quero fazer senhor o 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 senhor